Alô, telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando nesta segunda-feira com o programa que você mais vê e mais gosta, Isto Basta Pra Nós. Obrigado pela sua companhia que é sempre uma grande alegria. A gente viveu intensamente mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, décima oitava, décima sétima? Sexta. Sétima, sétima. É, sétima, que termina hoje. Daqui a pouco, daqui a pouco a bola vai estar rolando na Independência pra Atlético Internacional. É a conta de acabar o programa e você se ligar no jogo. Dá tempo pra você se mandar pro Independência. É um estádio bem central. É o que eu vou fazer. Sai daqui a pouquinho e vou embora para o Independência. Trabalhar na Rádio Minas. Olha, ontem domingo e sábado eu tirei o dia. Eu reservei o dia, já que não tivemos que trabalhar pela Rádio. Falei, ah, eu vou reservar esse dia pra ficar em casa, conversando com a Tê, curtindo meus netos, os meus filhos. Tem um que vai ali, outro vai aqui, outro que fica aqui. O Luiz Alberto tá sempre fora, tava mais em casa, recebendo visitas. Aí, o que aconteceu? Eu não vi nem o jogo do Cruzeiro, não vi. O jogo do Cruzeiro contra o Vitória, lá no Barradão. E também não vi o jogo do América no Independência contra o Palmeiras. Não vi. Apenas posso falar e vou conversar com os meus companheiros aqui, vou ouvi-los e eu só posso analisar em cima de resultado. Resultado. Resultado do América e do Cruzeiro. Dois empates. Se você levar em conta o fator casa, o do Cruzeiro é o que vale mais, um pouco, pesa um pouco mais na balança, por ser um resultado conseguido fora de casa. O Cruzeiro jogou na boca do lixo, lá no Barradão. O América jogou na sua casa na Independência, mas jogou contra uma das principais equipes do futebol brasileiro, que tem um dos principais elencos do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, que a gente sempre conta. Dos males o menor. Mas eu sempre digo aqui, o empate é tão ruim, que ele nem consta do regulamento do campeonato. Ninguém fala empate. Empate não consta do regulamento do campeonato. Não consta. Mas, todo mundo pensa assim, dos males o menor. Mas eu não vou falar, porque eu não vi. Então, vocês me permitam fugir um pouquinho, porque eu preciso fazer isso, que é uma questão até de me livrar de um mal-estar. A caminho da televisão, por volta de 17 e pouco, banco já fechado, aí eu fui ao caixa eletrônico. Eu só vou em banco pagar, né? Pagar a conta. Não dá para ir receber, porque eu não tem nada para receber. Eu só vou ao banco pagar a conta. E não foi diferente. Eu falei, antes de ir para a televisão, dou uma passadinha, pago a conta, que eu tenho que pagar e vou embora para a TV. Cheguei aqui, a tempo de participar do jornal e está com vocês no BH Esportes. Mas, como eu entrei, por volta de 17 horas e 15 minutos, no banco, estava quase que só eu. Banco fechado, pessoal trabalhando internamente. Aí, de repente, entra um casal, que me chamou a atenção, me chamou a atenção, de um casal de idosos. O senhor, com uma bengala, um assílio de uma bengala, mas bem aprumado, bem para cima, e uma senhora que não precisava da bengala, porque estava de mão dada, braço dado com ele. Um casal extremamente simpático, muito bem vestido, e que me pareceu, batendo o olho assim, que os dois têm mais de 85 anos. E o que me chamou mais atenção é que eu vi os dois entrando sozinhos no banco, sozinhos no banco, e que foram para a caixa, o caixa eletrônico e o senhor operando o caixa com uma desenvoltura muito grande, tranquilo, 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 conversando. Me pareceram extremamente lúcidos e muito bem, pela idade que tinham. Muito bem, dando de muito em cima de muita gente aí de 50, 60, 30, pela postura, postura e a maneira como os dois conversavam carinhosamente um com o outro. Bom, aí eu fiquei, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer para ir para o caixa eletrônico, eu me peguei olhando para os caras, para o casal, fiquei acompanhando o casal, achei legal, acompanhando o início da chegada, o início da operação, até o final, quando ele pegou, ele deve ter puxado o extrato, porque ele pegou, olhou, quando ele olhou, quando ele olhou, o semblante dele, que era aquele senhor idoso, que me passou uma tranquilidade imensa, e até uma vontade grande de viver, de bem com a vida, eu vi uma transformação radical no semblante do senhor, de preocupação, de ficar para baixo e mostrar para a esposa. A esposa tirou o óculos, pegou um que estava de pendurado, botou, leu, e eu atentamente, aí eu fiquei atento, fiquei atento, atento, olha, leu, aí ela falou assim, e agora, como é que a gente vai fazer? Ele falou, vamos embora para casa, mais uma vez, falou assim, vamos embora para casa mais uma vez. Olha, eles saíram, foram embora, mas numa tristeza os dois, e estava saindo uma funcionária do banco, uma funcionária do banco, que trabalha lá fora, estava saindo, e falou tchau, tchau para eles. Eu falei, você conhece as casas? Eu conheço as casas, ele e ela são funcionários públicos aposentados. Funcionários públicos aposentados. Não precisa de falar, não precisa de falar, não precisa de falar, não precisa de falar. Com o filho. Todos os dois, todos os dias, e puxam o estado. Quando eu estou aqui, eles me perguntam, alguma novidade? Tem alguma data, uma perspectiva? Eu falo, tem, não tem, eles vão embora. O casal, eu falei assim, poxa, mas aposentados é, e o que está acontecendo? Não, aposentados o governo não pagou. Eu falei, não, mas hoje é dia 6, ontem foi dia 5, é o normal, vai pagar hoje? Nós falamos, não, não pagou o mês passado. Pagou só para quem está na ativa e aposentado, nenhum recebeu o mês passado. Mês passado, nós estamos a gosto, não recebeu julho. E como é que esse pessoal paga as contas? Ficaram com 85 anos de idade, pode estar até trabalhando. O casal tinha condição de estar trabalhando em alguma coisa deles? Mas é complicado, é complicado. Isso me bateu uma tristeza. Depressão não, porque Deus me ajuda. Eu não consigo entrar em depressão, eu não quero. Mais uma tristeza de ver esse casal sair desiludido. Vão para casa, mais uma vez, e não sei o que eles vão fazer na casa deles para contornar. Porque, gente, conta chega todo mês. E se você não paga, ela acumula. Se você não paga, acumula e corta o que tem que cortar. Então, eu fiz um propósito de, na abertura desse programa, para esse governo cara de pau e para todos governantes do país inteiro que tratam, eu vou falar o aposentado, porque eu estou citando a história do aposentado, mas que trata todo mundo desse jeito e que precisa do trabalhador. O aposentado, funcionário público, estadual, para esses. Porque quem está na ativa recebeu e tem que receber. É justo o resultado que está na ativa receber. Agora, quem está aposentado, que ralou a vida inteira, responsável por tudo isso que está acontecendo hoje, por tudo isso e a manutenção dos que estão na ativa, é porque veio lá de trás tudo o que acontece hoje. É porque lá atrás fez acontecer. Se não fizesse, eu estaria acontecendo nada. 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 Então, para todos os segmentos, mas me prendendo mais nesse funcionalismo público estadual, representado por este casal que eu vi, por este casal que eu vi, eu quero com todas as forças que eu tenho, não vou rogar a Deus, porque Deus é misericordioso e não é capaz de desejar o mal de ninguém. Mas eu quero com todas as forças que eu tenho, rogar a todas as forças do mal que amaldiçoe esse pessoal e que caia sobre esses governantes tudo quando é desgraça possível de cair. Que caia com força para eles e a família inteira. Todo tipo de desgraça caia para cima desses governantes. E que caia com força durante 100 anos que eles não consigam reabilitação de maneira nenhuma em todos os segmentos de suas vidas. Isso é praga que eu estou rogando as forças do mal. Porque do bem não tem jeito. Tomara que assim seja. E que o capeta diga amém. E que fique na sua vida para sempre. Doutor Maurício. Pô, minha gente... Tirou, meu... Não, é porque tem que dar uma aliviada, né? Porque o que você falou foi muito forte. Eu sei, não é político, não, né? Você não é candidato a nada. Não sou candidato a nada e sou político. Exatamente. Então, é porque realmente a situação está ficando caótica. E não é só para o aposentado. Não, eu acho que está atrasado. É, eu acho que está atrasado também. É, eu acho que está atrasado também. Estou recebendo parcelado. É aquela só... Pelas informações. O retorno do que você paga você não tem. Você vive uma vida trabalhando e não tem. Mas vamos falar do futebol, né? Para dar uma abrangada. Eu passei para você para dar uma amenizada aí. Eu vou uma praga geral. Eu vou dar uma aliviada aqui, ó. Bom, eu confesso que eu vi mais o jogo do América do que o do Cruzeiro ontem. Porque... Fiz estreia do Filipão, não sei o quê. Eu achava que o América também tem o atrativo do Adilson. Estava jogando aqui. Estava mais fácil. Mas, de vez em quando, dava uma jampiada lá para o lado do Cruzeiro. Mas eu vi realmente o jogo do América. O jogo do América... O América foi fustigado pelo Palmeiras. O Palmeiras tentou... Foi um bom jogo do América? É um jogo meio enfadonho, sabe? Porque jogo de defensiva. O Palmeiras tentando jogar e o América não deixando. E o América contou positivos em matéria de se defender. E as chances reais do jogo anunciou um pênalti que o juiz marcou para o Palmeiras. e que o... E que foi pênalti. E que o... João Ricardo defendeu. João Ricardo defendeu. As outras duas chances que tem, o América tem que ter perto. Uma com o Magrão, cara a cara, e a outra que o Rui chutou na trave a bola, depois do Gureiro vencido. E o do Magrão foi logo antes do lance do pênalti. Ele perde o gol, no lance seguinte, pênalti para o Palmeiras e o João Ricardo defende. Então... Esse lance do pênalti eu vi. Aí, ó, esse é o lance do Magrão. Pede na cara do goleiro. Ali era um toque... O Everton. Sutil, né? Mas o goleiro cresceu em cima dele. Ele cresce. Ele cresce. Mas então, o América, o ideal seria manter a série invicta, que está em reabilitação. Você vê o América, hoje está no meio da tabela. Ele teve... Semana passada, tem um americano aí que apostou comigo, um anti-americano, que o América ia descer. E, à medida que o América oscila na tabela de classificação, quando perde uma, empata duas e está descendo para baixo, a metade do engradado já está sendo gelado. E essa deu uma subida, né? Subiu um pouquinho no meio. Mas está muito próximo, né, Maurício? Um do outro, né? Um do outro. Está muito próximo. Perde um jogo, sobe três posições. Ganhou e pênalti, né? Foi. Foi o pênalti. Então, mas o América também, quer dizer, com a chegada do Adilson Batista, me surpreendeu. O time... Porque se você pegar o Palmeiras, que é um time considerado que vai estar entre os... Embora... Seis, sete, foi o que mais investiu. Embora também não jogou... Com o Filipão agora. E o América conseguir um resultado desse aqui, mesmo sendo... Eu acho que foi um ótimo negócio. Eu achei que até se o time do Lá viesse também, o América engrossava de qualquer maneira. O Brasil, o América recuou um pouco a uma lei de defender e precisa ter um contra-ataque melhor. O Marquinhos não está correspondendo. Então, a... A gostar da coisa foi a volta do... Como é que chama o menininho lá? Mateuzinho. Mateuzinho. Mateuzinho até cresceu nesse período em que ele ficou inativo. e graças também a habilidade, a perícia do Departamento Médico do América. Oito mil e pouco. O doutor Simar tem uma equipe muito boa de ortopedia. O Mateuzinho... Recuperou. Recuperou e entrou sem medo no jogo. Isso que é o importante. Mas, eu, no campo geral, acho que o ponto foi positivo em decorrência dos resultados anteriores. E o que é importante também, Eduardo, o que é importante também é o América, por exemplo, contra os times de maior projeção, o América firma mais. Eu acho que o Adilson Batista agora, ele sua camisa mais do que é todo mundo, né? Ele fica suado. Tem jogador que... Você jogou com ele, velho? Não tem nada, não. Não joguei, não. Ele é bem mais novo que eu. Então, o América, contra os times maiores... Ele tem que manter esse tipo de... Esse ritmo de jogo. É, trocar conforme o meu ritmo. Com os times também, de menor envergadura aí, ele tem que jogar da mesma forma que ele joga contra esses times. Aí o América, eu não sei, me surpreendeu. Eu acho que o América está fazendo o campeonato muito correto, né? Dentro da expectativa, ele sofreu ali o percalço entre a Copa do Mundo e agora o retorno depois da Copa, da perda do Ederson, do Serginho, peças importantes aí nessa trajetória de 2018 para a permanência na Serie A, mas com erros e acertos, eu acho que, no geral, a diretoria acabou acertando. Mesmo que um pouco atrasado, tendo cometido o erro de ter tirado o Drubbs, que da diretoria, que fazia um bom trabalho como diretor, colocando para treinador. Só que aí, acho que eles perceberam a tempo. Rápido. Volta com o Drubbs. Isso também foi emergencial. É, foi um pego de sopetão. É aquele negócio. Aí, no ímpeto de arrumar a casa, erraram, mas corrigiram a tempo. Lembraram do Adilson Batista. Sinceramente, não era um nome que estava na cabeça de ninguém. Tinha uns dois ou três anos que o Adilson estava parado. É, acho que desde 2015. Enfim, o América foi lá, ressuscitou o Adilson, pega o Drubbs e reaproveita no cargo que ele estava fazendo bem, que é o de diretor de futebol. Então, reaproveita o bom trabalho do Drubbs. E há tempo. Há tempo de corrigir. E, sinceramente, se a gente pegasse os jogos do América Pós-Copa, Paraná Clube, Inter, Santos e Palmeiras, você ia falar, ó, tem chance de tomar a ponta do Paraná e esses outros três, o que vier é lucro. O que acontece? Ele perde para o Paraná, vence o Inter, vence o Santos e por muito pouco não vence o Palmeiras. Ainda com o time reserva, no segundo tempo, já mais para o final, o Rui manda uma bola na junção da trave ali que poderia ter sido um a zero com o América e mais uma vitória. Apesar de que com o Santos, por exemplo, o América, deu dois chutes da gol, ele ganhou 31, mas ganhou o jogo. Mas eu vi uma entrevista do Salum, o Salum com todo entusiasmo, confiante, com a vida do Adilson Batista, eu acho que o América, não sei, está em um rumo certo. A questão do América é a seguinte, Beto, o América hoje tem 21 pontos e o primeiro time que está na zona do rebaixamento é o Santos, que tem um jogo a menos, mas está com 17 pontos. O América hoje tem quatro pontos a mais do que o primeiro da zona do rebaixamento. O primeiro time que está fora da zona do rebaixamento é a Chapecoense, que se eu não estiver enganado tem 18 pontos. Só que a Chapecoense tem três vitórias. O América tem seis ou sete vitórias. Se vencer mais uma, ele vai a sete. Então ele está pelo menos duas rodadas acima desses times. O Brasil do América é o Bahia na Fortinova. Mas se o América tomou ponto, venceu o Santos, venceu o Inter e tomou ponto do Palmeiras, a gente não pode chegar aqui e falar que não vai ganhar, não vai tirar a ponta do Bahia. Então o campeonato do América, primeiro turno do América é correto. E olha, faltam dois jogos para cabrar o turno. Se o América somar mais uma vitória e ir a 24 pontos, ele vai poder fazer um retorno até inferior em termos de resultado do que o turno. Ele pode terminar o retorno com 22 pontos que ele corre o risco de ficar na Ceia. ele está a quatro do primeiro das lãs de abastamento e está a seis do sexto colocado. Do sexto colocado. Ele está no meio da tabela. Ele está no meio da tabela. Só que a briga dele o América tem que esquecer. A coisa está muito apertada por enquanto. Tem que esquecer a parte de cima. A briga dele é lá embaixo e ele está fazendo de forma muito bem feita e esses dois jogos restantes são Copa do Mundo para o América. Ele tem que vencer pelo menos um. É o Bahia na Fonte Nova e Fluminense em Belo Horizonte se eu não estiver enganado. Tem todas as condições. Um ele tem que vencer e se vencer ele vai para o retorno do Campeonato Brasileiro dentro das perspectivas do América bem na tabela fora da zona do rebaixamento e podendo fazer um retorno mais tranquilo. Tranquilo entre aspas. Porque o América não vai ter tranquilidade. Não vai ter paz. Só que já com o trabalho o Adilson vai ter essa semana inteira para trabalhar a próxima inteira para trabalhar tempo o América vai ter para o Adilson começar a dar a cara dele definitivamente no cálculo dos matemáticos que trabalham com a estatística 46 pontos é a base para não caia 46 para não correr risco. É para não correr risco. Até com 45 O América está por 2 para virar o turno com a metade. E a metade. Quer dizer então está dentro do esquema está dentro do esquema porque até com 45 também vai mas 46 é a base praticamente certa porque não Você pode se livrar até com 42 como já se livraram mas é melhor não correr o risco. Pois é. Então como o campeonato do América é esse não cair dentro do campeonato do América ele está indo muito bem. Antes de pedir um intervalo comercial porque a bola rola daqui a pouquinho daqui a pouquinho rola na independência eu quero uma opinião de cada um de vocês desse Atlético Internacional vamos lá É obrigação eu não gosto dessa palavra mas em termos de tabela é obrigação A liberação da última hora do Elias e do Valdezano O Largue ganha dois ótimos reforços ele estava quebrando a cabeça para montar esse time e o Atlético tem que vencer o Inter porque é um confronto direto passa o Inter passa o Grêmio volta a ocupar a terceira colocação fica próximo de Flamengo não deixa o São Paulo escapar e é jogo em casa um público muito bom até hoje na hora do almoço 18 mil ingressos já comercializados acompanhando tem que fazer o dever de casa acompanhando o Afonso aqui a minha filha chegou da Austrália já adquiriu o ingresso meus netos estão indo então está todo mundo lá eles estão só me esperando e você por que você não vai também sai daqui e vai vou é tá bom tá certo e vai aglomerar em torno do Beto lá no DG ah esse é o Beto o Atlético é o seguinte eu tenho visto o Inter Nacional jogar faz um bom campeonato é reabilitou também gastou muito a América pegou ele aqui e venceu mas venceu porque jogou em cima mesmo agora o Atlético tentinha para ganhar ainda mais com esse alívio que você disse aí foi revogado Caldezano e Elisa conseguiram o efeito suspensivo muita gente me pede para uma explicação eu não quero dar aula para ninguém aqui para ver o que é efeito suspensivo efeito suspensivo porque a punição viu minha gente quem ainda não sabe quer saber fica suspensa não é porque a punição vem de um juiz singular ou de um tribunal inferior mas ainda existe um golejado com muito mais elemento para julgar e com muito mais cabeça que pode até achar que foi injustiça então e pode até aumentar a pena pode até aumentar a pena mas você pede o efeito suspensivo então você pede para se punir depois daquele julgamento é um assunto que tem evidência em outras áreas então o Atlético conseguiu isso vai da cabeça de um cidadão só do relator lá o falecido Adelk Zilli tinha um amigo Rábula ele era Rábula mas era muito esperto sabe quem conhecia tanto quanto o Adelk e que virou um Rábula também Gil Costa Gil Costa foi obrigado a virar um advogado sem cursar faculdade pelos problemas que ele tinha com a justiça não é não é não é uma advocacia assim cultural é de prática o Adelk era amigo do presidente do STJD e ele conseguia no telefone suspensava em relações públicas e era um cara muito ativo e conseguia esse milagre aí ele tomou fama de grande advogado que não era não era mas realmente era um jeito útil em defesa de direito de alguém então é isso aí que é a explicação que falta mas ele ia para os tribunais vestir a droga e defendia não porque pode porque pode mas ele não pode ele não tem a condição postulatória de participar participado participado do julgamento ele pode quando muito competitivo não podia infelizmente já se passou mas era um cara ativo demais e isso faz parte da profissão de advogado quando ele é muito ativo agora o Rábola é a oposição que falava o Rábola é aquele advogado que faz qualquer negócio entendeu às vezes joga até nos dois times mas então a turma da oposição que não gostava muito dele os próprios advogados erravam aqueles que tinha sem homem então ele usurpava a profissão de muitos mas naquela época do Adel ele era meu vizinho aqui é meu vizinho aqui no Sion aqui tinha uma vitalidade mas naquela época nós tínhamos um representante do futebol mineiro lá no Rio de Janeiro Canoa Simões Coelho é aquelas pessoas é aquelas pessoas que tinha acesso que resumiu os problemas todos o Canoa foi um dos fundadores da Associação Mineira do Tio Mano Esportivo AMS deixa eu dar uma pergunta para vocês o Atlético muda alguma coisa de esquema de maneira de jogar para o internacional o Tiago Lá que esteve aqui falando mudaria se não contasse com o Elias com o Valdezani não muda até porque agora já está escalado já soltou a escalação não muda nada em termos de esquema tátil eu acho que o Atlético ia perder com a saída do Elias muito por mais que o torcedor fique pegando no pé mas ia perder o Elias está subindo eu assisti a uns jogos e o caso Gabriel eu não achei que o Inter está com esse time também muito forte Hulk é o apelido agora está muito embolado Hulk vamos ver se ele fica verde de vez em quando é eu sei que ele tem tem que deixar uma hora de Hulk ele quer que seja pois é cada um tem um gosto está certo Hulk é forte o que você está dizendo fica verde o Internacional o que tem o Internacional diferente o Internacional da Série B foi um esse é o Internacional da Série A é um Inter que investiu mais tem um treinador jovem o Helmos também que foi efetivado e está fazendo um bom trabalho tem o Patrick que é um meia que é muito bom muito bom jogador tem feito um bom campeonato brasileiro o Nico Lopes o Nico Lopes está jogando bem o titular do Internacional está fora o Danilo Fernandes está lesionado não joga mais esse ano uma lesão no ombro muito bom mas o bom jogava o reserva que joga jogava o Marcelo Lopes mas o time do Inter é um time bom que faz um bom campeonato brasileiro mas é aquele negócio o Atlético está enfrentando um time de confronto direto o Atlético não pode perder ponto para o Inter aqui porque no retorno esse mesmo Inter que vai enfrentar o Atlético vai receber o Atlético lá então hoje é dia do Atlético vencer o jogo o D'Alessandro vai jogar? D'Alessandro eu queria falar do D'Alessandro não vi a escalação do Inter aqui mas ele não tem sido titular entra no segundo tempo 38 anos e com a lesão recente então ele anda meio baleado eu vi alguns jogos parece que o treinador mudou não modifica muito parece que o treinador do Internacional também respondendo a um setorista gaúcho que cobra o Internacional alguém me falou isso não me lembro quem por que você não escala o D'Alessandro como titular ele falou porque sempre acontece o que aconteceu hoje quando o D'Alessandro entra ele briga ele promove briga ele dá a cacetada ele dá porrada ele não chega mais ele brigou no sorteio um cara falou ele ganhou o tos ele falou é bom que você não vai apitar o jogo para sair na porrada eu nunca vi um cara assim mas é um cara que se identificou já identificou com o Internacional com o Brasil com a Vila Gaúcha e é adorado recentemente foi homenageado inclusive com a placa adorado com 100 jogos foi né foi homenageado foi um ótimo jogador mas o pessoal costuma chamar de ex-jogador eu vou pedir um intervalo comercial fica aqui o convite para você telespectador aqui da BH News canal 14 da NET no nosso Youtube também Afonso Alberto BH Sports é live você meu amigo está aí pertinho independência acabou o programa vá para o estádio eu não sei como é que está agora quando eu cheguei na televisão os cambistas estão soltos lá na porta da independência os cambistas estão soltos lá na porta da independência mais alguma coisa do Atlético? não Beto não não Maurílio não não é torcer para o Atlético eu torcer e ver o jogo levar os meninos lá para começar a aprender infelizmente eles não conseguem arrumar essa questão de cambista é no Mineirão ou na independência? no mundo inteiro Mineirão jogo do Cruzeiro contra o São Paulo eu fui fazer o resenha pela 98 não tem estacionamento infelizmente a imprensa não tem estacionamento é só alguns ou poucos a gente tem que parar o carro do lado de fora o cara já chega pedindo 10 reais tem preço estipulado chega pedindo 10 reais tem que deixar antecipado tem que deixar antecipado antecipado você vai para a independência a mesma coisa e aí você entra no Mineirão está lá o estacionamento cheio de vaga tem vaga para todo lado aí você sai o jogo começando você passa no estacionamento lotado de vaga mas se você for pedir uma não tem não pode não posso infelizmente é desse jeito muito bem a gente vai a um pequeno intervalo comercial e já já a gente volta com o BH Sports aqui na BH News canal 14 da NET não sai daí não tchau Pois é estamos de volta com o BH Sports obrigado a você mais uma vez por estar aí conosco olha agora a gente vai puxar o Cruzeiro para a prosa o Cruzeiro foi a Salvador na Bahia na boca do lixo lá no Barradão jogar contra o Vitória um empate eu pelo resultado aquilo que eu digo dos males o menor o Cruzeiro precisa pontuar no campeonato brasileiro mas o Cruzeiro tem já quarta-feira o Flamengo pela Libertadores no Maracanã e no domingo o Flamengo outra vez pelo campeonato brasileiro não sei nem se vai ser uma viagem só não sei como é que está a logística do Cruzeiro não sei no domingo tem o Flamengo outra vez pelo campeonato brasileiro pertinho e esse Flamengo aqui fez uma partida contra o Grêmio pela Libertadores segundo tempo do Flamengo foi de encher os olhos e jogou com o Grêmio e jogou com o Grêmio de novo no sábado e perdeu de 2 a 0 2 a 0 o Grêmio com o time de reserva e o Flamengo mesclado Flamengo mesclado então o Flamengo é também uma uma antanha-russa interrogação com a interrogação dia que encaixa não encaixa é aí que eu concordo com o Mano Menezes o Flamengo não tinha que ter mesclado tinha que ser o time reserva porque a mescla os titulares do Flamengo que jogaram estavam com a cabeça na quarta-feira jogaram nada absolutamente nada foi com o Mano Menezes estava fazendo a primeira fase muito ruim da Libertadores precisava vencer e aí mandou o time reserva para Porto Alegre e a justificativa do Mano foi essa os caras estavam com a cabeça na Universidade de Chile eles não iam entrar com a cabeça e o Mano foi coerente ontem fez a mesma coisa você acha que os jogadores do Cruzeiro tendo um jogo decisivo a principal competição do ano para o clube que é a Libertadores eles iam entrar em campo com a cabeça ali para vencer o Vitória no Barradão o jogo às 4 da tarde estádio vazio não dá e acho que o Mano fez certo colocou o time reserva e era um bom time você pode discordar de uma ou outra peça por exemplo poderia ter começado o jogo com o Raniel e Rafinha poderia mas optou por colocar no segundo tempo já com o time mais cansado do Vitória os jogadores mais descansados até o Arrascaeta entrou, entrou bem agora uma arbitragem muito confusa do jogo confusa para não dizer ruim primeiro o David do Cruzeiro fez uma falta no início do jogo que ele tinha que ter sido expulso ele vai com o pé com a sola da chuteira na canela por cima era jogada para expulsão e ele foi amarelado primeiro erro da arbitragem depois o lance do pênalti para mim não foi para mim a falta fora da área depois o empurrão pelas costas aí já dentro da área mas a primeira falta foi fora foi fora da área o Apto acabou marcando o pênalti um lance bem confuso ele demora muito para marcar o pênalti e depois o lance do gol do Manuel o gol que seria o 2x1 do Cruzeiro que a gente não consegue ver com as câmeras com os replays a gente não tem uma imagem que defina se foi ou não falta mas pelas imagens que nós temos que eu vi para mim não foi nada então para mim é um jogo recheado de erros e erros capitais decisivos da arbitragem e que acabaram fazendo um jogo 1x1 e um jogo ruim o Cruzeiro teve jogadores que foram muito bem agora outros que sinceramente o Marcelo Ernst o Ezequiel o Bruno Silva de novo o Manquejo o Manuel apesar dos gols acho que defensivamente não foi bem o Rafael foi o melhor em campo o goleiro do Cruzeiro esse menino é muito bom menino entre aspas já tem quase 30 anos ele é muito bom goleiro a Rascaeta entrou bem Rafael Sobbs jogou muito bem então alguns foram bem outros não mas sinceramente acho que eu faria a mesma coisa o Mandarite me reserva mas você não acha que com essa quantidade de jogos de campeonato até horas que até vocês que são mais da área especificamente esportiva vocês que se militam mas eu confundo toda hora toda hora tem um jogo de campeonato brasileiro aí é campeonato não sei o que aí é campeonato não sei o que é o jogo vai ter um jogo sul-americana eu acabei de receber a escala da rádio 98 por e-mail agora que meu telefone tá até lhe carregando e eles confundiram colocaram Flamengo e Cruzeiro Copa do Brasil é uma confusão agora eu fico imaginando assim o treinador apesar de que até já ouviu esse comentário aqui se prioriza alguma coisa às vezes a gente acha que não deve priorizar a gente acha que deve priorizar mas será que você acha vocês acham aqui que o Mano tá priorizando alguma coisa libertadores e Copa do Brasil o Atlético fez e caiu naquilo até priorizou e perdeu saiu fora mas o Atlético fez de forma errada o Cruzeiro acho que tá fazendo certo eu acho que o Mano é o que melhor administra isso administra bem ele vê ele chama pra si a responsabilidade ele é um cara que pelo trabalho dele ele segura até as pontas porque tem negra chamando ele de burro outros querem tirar por causa disso mas é um cara que é longevo no cargo porque primeiro tem conquista segundo o torcedor o Cruzeiro tem que entender aquele que porventura ainda não tenha entendido que o Mano Menezes não é treinador do time dele ganhar de 4 a 0 5 a 1 olha o resultado o time do Mano Menezes é time de ganhar é jogar pra ganhar é um dado pra disputar a Copa é ele eu vi seu comentário no último programa você tocou nesse assunto que o Mano Menezes ele mas eu acho que o Cruzeiro e também no campeonato ele ligava o Cruzeiro pra ganhar no campeonato é brasileiro aí já confundi o negócio tá tão apertado que se perder um ou ganhar mais ou menos essa turma vai ficar emparelhada no brasileiro o Mano não vai dar muita distância ele tá numa colocação ele tá no linha ele não pode distanciar justamente um time que tá disputando a Libertadores e que não pode poupar no brasileiro é o Santos do Cuca porque ele tá na zona do rebaixamento a questão do Mano é que muita diversidade o Cruzeiro tem contusão além da expectativa segundo pra disputar três campeonatos tem que ter um elenco grande três campeonatos difícil não tem um campeonato mineiro aí no meio né outra coisa a eu mantenho um elenco que ele tem que ficar dando satisfação pra todo mundo toda hora olha por que você colocou o Barcos e não colocou o Raniel exatamente o cara joga mal uma vez é duro puxa é difícil pro treinador só que ele não dá muito papo agora tem treinador maleável tem treinador que buzinho na orelha dele ele não aguenta a torcida começou a gritar e manda o cara esquentar logo pra entrar em campo então ele tem um domínio ele tem um comando agora se vai dar certo ou não mas ele tá trabalhando pra tal tá procurando eu pelo menos adivino ele e olha pra dizer a verdade é um dos poucos técnicos que eu nunca tive a oportunidade de dialogar assim por muito tempo um troféu Guará uma vez uma apresentação e mais nada deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade minha e de muito torcedor do Cruzeiro e o que eu queria fazer algum tempo atrás esqueci mas antes eu vou pedir a Júnia pra colocar um recadinho pra nós do banco que é 100% digital é o Banco Inter que tá fazendo o pessoal tá fazendo um trabalho no Banco Inter sensacional é o banco 100% digital vamos lá Júnia transporte pode ser diferente consumir pode ser diferente combustível pode ser diferente a sua relação com o seu banco não precisa continuar igual Banco Inter fazer novas escolhas é evoluir muito bem nós estamos de volta com o BH Esportes olha aqui a pergunta fiz um monte de transferência hoje não paguei nenhum centavo de taxa no Banco Inter o Eduardo tá falando que fez um monte de transferência não pagou nenhum centavo aliás o meu banco é o Inter há cinco meses eu não pago nenhum centavo de taxa pra nada uma boa economia você tá pagando taxa e você tá pagando pelo celular e o Maurílio me perguntou o Banco Inter tem sede aqui tem belíssima um prédio inteiro uma belíssima sede que o presidente João Vitor Menin construiu na entrada uma praça uma praça de lazer é no Banco Inter parabéns ao presidente tem uma criança até vir uma criança pode ir acostumando lá na luna é verdade é verdade gente a pergunta é a seguinte tem um barulhinho aqui esquisito o pessoal que faz um barulhinho aqui esquisito manda alguém ligar ligar a palavra esse barulho incomoda gente a pergunta é a seguinte o presidente Ivan ficou uma época que todo mundo falava assim o presidente Ivan não aparece ele não fala você se lembra disso? não fala não dá entrevista não aparece e eu achava isso muito bom sempre sempre achei o telespectador não estranha esse barulho não porque infelizmente televisão fica em algum lugar tem que ficar a televisão e sempre fica em um prédio e prédios tem andares e tem um desavisado bateu o andar em cima tá complicado então é o seguinte o Gilvan não fala o Wagner Mancini não fala eu nunca vejo o Wagner Mancini não fala Wagner Pires não fala eu não estou criticando não mas só que no Cruzeiro ele não fala o diretor geral não fala o diretor de futebol Marcelo Dian há quantos anos eu não vejo falar também não fala mas o Itaí passou o caneco aqui então é o que eu estou dizendo é isso centralizou é isso? semana passada eu ouvi uma entrevista do Wagner foi até para o Guilherme Guimarães da Transamérica do Hoje em Dia ele pegou ele na saída do estádio depois do jogo contra o São Paulo e o Wagner até falou que o Cruzeiro está priorizando sim a Copa Libertadores e a Copa do Brasil e claro que não vai deixar o Brasileiro de lado mas que quando tiver que priorizar vai priorizar as duas competições as duas copas e não falou também muita coisa até porque não tem muita coisa o que falar o Marcelo Dian o Marcelo Dian muito tempo eu não ouço gerente de futebol é, não preciso falar falar o que também? trabalhando a questão do Gilvan que você levantou aí é o seguinte eu tenho eu vejo muita gente falando mal da gestão dele aí e ele não falou nada ele prefere se calar a posição dele comentar a mão porque o Cruzeiro está em uma fase de transição eu acho que o Gilvan devia vir para falar alguma coisa porque as piadinhas não sei o que Cruzeiro deve tanto e não sei o que e eu para mim ele foi um presidente vitorioso mas eu acho que não pode falar não Maurício não tem jeito isso tem que ser oficializado gente que ficar soltando pílula e brincando e fazendo piadinha a gestão do Gilvan ela teve altos e baixos como qualquer gestão só que ela teve muito mais altos o Gilvan foi o bicampeão brasileiro e chegou a duas finais de Copa do Brasil ele perdeu uma e foi pentacampeão da Copa do Brasil sinceramente eu vou dizer ele tem postura tem é um estourado isso tudo que o Eduardo falou sem contar o elenco que ele deixou ele deixou o elenco pronto ele deixou um elenco os Cruzeiro que devem entrar em campo contra o Flamengo na quarta-feira do elenco do Gilvan vai ter o Fábio o Dedé o Léo o Henrique o Cabral o Henrique o Lucas Silva o Arrascaeta o Thiago Neves o Robinho e aí vamos supor que entra o Raniel o Raniel é o time como é o time ainda tem um Romero que não pode jogar sem contar mas é um que está pleiteando sem contar o treinador o treinador o treinador os dois únicos os dois laterais Edilson e Egídio Egídio é um que já foi da gestão de Gilvan que foi e voltou é então sinceramente eu também não entendo não não sei aí o problema mais administrativo lá o problema o Cruzeiro resolve internamente mas é a questão política a questão política é sempre um lado quem entra sempre critica eu não estou aqui defendendo não eu acho que a gestão de Gilvan tem muitos problemas mas sinceramente ele teve problemas todos os clubes no Brasil tem só que a gente não pode esquecer nunca de citar o que ele ganhou você sai do eixo Rio e São Paulo qual time ganhou um bicampeonato brasileiro seguido Rio Grande do Sul não teve Paraná não teve Rio de Janeiro não teve a administração do Gilvan teve alguns problemas mas olha aqui o que a gente falou aqui dinheiro gasto na administração do Gilvan a gente acabou de falar do elenco não vem ninguém de graça ninguém de graça você pega o Gilvan aí eu estou falando o amigo que eu tenho o Gilvan e que eu conheço vai ver a vida do Gilvan é isso que eu estou falando a postura o lugar que ele mora o carro que ele tem era o mesmo de quando ele entrou e ele saiu saiu eu acho que eu acho que isso aí é muito pouco falado é isso que eu estou falando a postura dele o jeito dele você pega o Gilvan o tratamento dele eu não vou citar nome mas você pega os outros presidentes tanto de cruzeiro quanto de atlético de flamengo olha a vida dele antes de ser presidente e depois olha do Gilvan e olha do depois é isso mesmo o Gilvan por exemplo eu estou no shopping ele está andando com a esposa dele no shopping já cruzei várias vezes com ele mora no mesmo lugar ele foi em estado a ir para a política a contra gosto e sinceramente Maurinho ainda bem que o Gilvan largou não é a cara dele não é o jeito dele não é a cara dele agora eu disse que ele era um cara estourado porque eu jogava a parada com ele se dava um desvio lá no meio de campo ele ia comer no seu pescoço pôs camisa o escritório dele é de vocacia que continua trabalhando ele continua trabalhando é o escritório de vocacia bom e lá na frente vai ser lembrado isso é o bônus é o bônus ele vai ser lembrado só pelos títulos gente eu me lembro muito bem só para encerrar isso aqui eu vou falar dos nossos parceiros também Felício Brand Maurílio o Eduardo era bem mais novo eu não lembra eu não não era nem nascido nem nascido Felício Brand você não era nem nascido não você é novo hein você não lembra da atividade não mas você sabe você sabe que você é de Felício Brand ele morreu não deve ter não estou falando quando ele era presidente mas então o que estou dizendo é o seguinte Felício Brand foi um presidente mas eu não preciso ser nascido para saber da história você sabe da história antigamente tinha as duplas era Felício Brand e Carmen de Furlet veja bem Nelson Campos não não eu quero dizer o seguinte o Cruzeiro o Cruzeiro é antes e depois do Felício concordo? o Cruzeiro é antes e depois do Felício antes ele não era com todo o respeito que passou o pessoal lá antes não era antes do Felício o América era o Moco Cruzeiro então é antes e depois do Felício o Felício fez no Cruzeiro uma revolução uma revolução ele era milionário era Cruzeiro e Santos o Felício tinha a moagem e ele tinha uma fábrica de macarrão Massas Orion Massas Orion na rua Bonfim com o Armandelo e tinha lá no Sinal Industrial é depois foi lá aí já é em progressão não, não, não da Bonfim continuou não continuou lá mas começou então eu quero dizer o seguinte que ele perdeu as duas com o Cruzeiro só isso que eu queria dizer agora perdeu as duas com o Cruzeiro eu por exemplo conheço a trajetória do Felício desde que um dia que ele me procurou fazer a cobertura lá no Cruzeiro e andei dando as notícias e quando eu fui tinha um telefone direto lá falava com a rádio ele ia quem te substituiu foi o Luiz Carlos Alves não o Pinguim não, não Pinguim não Pinguim não Pinguim era plantão quando eu entrei no Cruzeiro não, mas Pinguim fez muito lá Pinguim era plantão com o Danilo Bahia nos meus tempos de lá Alair Rodrigues Mário Partaro Luiz Carlos Alves não, Luiz Carlos Alves não era eu mando umas fotos o Sarei me levou para Itatiaia falou olha, você entra no lugar do Luiz Carlos Alves aqui, olha para poder fazer agora eles achavam até que eu me anunciaram lá no Maurílio o repórter do Cruzeiro eu dava uma bronca eu não sou repórter do Cruzeiro mas eles falam isso até hoje não é de você não Fernando Sars só lá na Rádio mas hoje repórter eles gostam não, hoje o cara é assim visto o Cruzeiro eu já sei ou então o cara bota muito coração e aí pende agora eu não gostava de injustiça eu falava que é onda e eu falava aí eles vinham assim como do atleta também falava do América eu estou dizendo o seguinte o Oswaldo me levou para o lugar do Luiz Carlos Alves para substituir os casais para reforçar na turma do bate-bola era para eu ficar três meses eu fiquei na Itatia há sete anos cobrindo o Cruzeiro sete anos mas a minha história sete anos depois mais três em outra rádio dez anos cobrindo o Cruzeiro mas a minha história com o Filiz Carlos Alves é a seguinte é que ele foi eleito presidente do Cruzeiro e um dia ele me cercou lá e falou eu vou fazer desse time aqui um dos maiores times do Brasil e o Cruzeiro estava embaixo do América embaixo do América aí começou chamou o Marão começou a fazer um time puxou o Piazza lá no Renascença puxou o Zé Carlos de fora e foi fazer um time contratou o Marão o Marão lembra do Marão Marão e o Ayr Norella posteriormente ele enxergou o Mineirão antes do Mineirão estar pronto foi isso o Mineirão ele foi lá e reservou reservou um lugar o Marão era treinador Mário Celso de Abreu foi campeão mineiro quando tinha campeonato seleção brasileira com a seleção mineira jogava com o Rio de Janeiro tanto é que o Minas fez um time máximo com eles e aí eles acabaram com esse campeonato o Felício ia ser legal para ganhar em campeonato de seleção era bom demais e depois a seleção mineira foi representar a seleção brasileira com os gols no campeonato da Bolívia e depois o Atlético vestiu a camisa da seleção brasileira bom mas quero dizer o seguinte aqui isso aí é hora da saudade é hora da saudade até escapou aqui fugiu rapidamente o que eu queria dizer eu estava dizendo que cobriu 10 anos ah tá o Felício entregou o Felício enxergou o Mineirão ele enxergou o Mineirão antes do Mineirão ser construído antes de falar o Mineirão ele falou olha ele enxergou o Mineirão e outra coisa se a Rádio Tatiá tem arquivo é uma pena que eu não tenho gravado mas se a Rádio Tatiá tem arquivo a entrevista feita no hospital quando o Felício recebeu alta e que ocasionou o rompimento a briga Felício Furlete que era a dupla imbatível foi minha foi minha com o Felício a pedido do Oswaldo Faria se ela tem arquivo tá lá até hoje que ocasionou a briga dos dois Felício Furlete mas eu quero dizer pra você de é live olha você tem o mundo ao seu alcance pra colocar todo o seu evento todos os seus eventos em evidência para o mundo inteiro você pode colocar só pra família se quiser ou pode colocar para o mundo inteirinho é live qualquer tipo de palestra educacional empresarial esportiva aniversários formatura casamento você coloca tudo ao vivo em tempo real ou você registra pro resto da vida transmissõeselive arroba gmail ponto com o telefone é 31 código 31 993 57 68 80 993 57 68 80 é live é fácil é ao seu alcance o registro definitivo do seu evento ok é live eu quero também abraçar a família BMG que é o seu é o nosso banco consignado é com o BMG você tem o Mastercard BMG maravilha use se não tem vá buscar marieta a melhor para a sua saúde marieta sanduíche e sucos diamond bag shop patsavassi agora na era digital é só você ir no aplicativo ifood abre clica no spoon rocket abre a página de marieta você faz o pedido colocando endereço completo completo fundamental você colocar o cep de onde você está pronto pedido feito pedido entregue com a mesma qualidade dos shoppings diamond bag shop patsavassi marieta melhor para a sua saúde um abraço para o danilo do posto são pedro e posto funil a melhor aditivada de belo horizonte e do interior de minas na bomba com o melhor preço posto são pedro aberto 24 horas garantia total segurança total 24 horas lá dentro tem um posto da polícia militar também que fica aberto 24 horas e tem aquele galpão com a água mineral em gal e garapé você levar onde quiser pelo melhor preço posto são pedro no funil além da gasolina o queijo artesanal do meu amigo danilo que está à sua espera lá em pinhuí posto são pedro e posto funil um abraço ao doutor adriano de silva advocacia agora também advocacia empresarial um abraço aos doutores sérgio robson do direito de trânsito está perdendo a carteira está pagando multa indevida ligue agora 3222-6755 acabe com isso 3222-6755 direito de trânsito o Mr. Krebs na Marquês de Valença 99 além de frutos do mar que é a especialidade agora também risotos e massas com o chefe Matsalem repetindo Marquês de Valença Marquês de Valença 99 o padre Lucas Almeida vai te levar para a Colômbia depois para a Argentina 3426-0069 3426-0069 Pedrinho Baterias o Alassi tem uma equipe 10 para te atender deu problema não pegou não insista 3429-1000 o telefone está na tela 3429-1000 o motoqueiro chega onde o seu carro estiver com a bateria nova garantia de um ano e a maquininha para você fazer o pagamento do jeito que você puder e quiser 3429-1000 Pedrinho Baterias centro automotivo novo de novo é o seu carro literalmente de novo ali na Chico Sá com platina o Chiquinho está lá o Renato está lá não fique estressado bateu arranhou amassou leva lá que eles vão dar um jeito para você e está precisando de pneu para pôr no carro o Renato da Jaque Pneus ali na P2 5038 quase no anel rodoviário tem essas ofertas ainda para você pneu de qualidade melhor pneu que você vai encontrar com o melhor preço está na Jaque Pneus meu abraço para o meu amigo Renato gente na rodada você quando fala o endereço novo de novo você fala Avenida Chico Sá é que ele tem mania ele chama Afonso Pena de Fonfom Pena ele chama José Cânio da Silveira de Zezé da Silveira o P2 é a Pedroca o P2 é a Pedroca e a Francisco Sá é Chico Sá é Chico Sá Francisco Antônio Carlos e a Toninho é porque Francisco Sá tem a confusão com o Francisco Sá entendeu aí então já é um Chico Sá é Chico todo mundo inteiro é um ajudor para a defesa dele Chico Sá está aí tem Francisco Sá e Francisco Sá e dá bom lembrar o pessoal então para caminhar para o encerramento do programa que está acabando a gente estava falando do Cruzeiro houve uma dúvida com relação ao gol do Manuel eu não vi o que eu falei todas as imagens não dá para você ter uma certeza se foi falta ou não mas pelas imagens que a gente tem replay a imagem do jogo para mim não foi nada o Jesus anulou aí você não tem o VAR não? o VAR é só para a Copa é muito caro para o jogo só para a Copa do Brasil mas nesse lance o VAR interfere? ele se interferia porque foi uma bola parada o Manuel cabeceou gol o Arthur parou dizendo que o Manuel fez falta no zagueiro no lance do pênalti o VAR interferiria também no lance do David que era para ter sido expulso o VAR poderia ter eu achei que a reclamação do Manuel foi muito tímida por isso que eu achei que ele deve ter usado a força mas isso quer dizer não sei se a força que ele usou naquele tromba-tromba sinceramente não dá para cravar não não tem imagem nítida não tinha uma câmera ali atrás do gol aqui é porque usaram o VAR não sei quantas vezes já usaram mas o último que eu vi foi o jogador do Palmeiras ou não sei quem a Copa do Brasil tem é o que foi expulso foi pênalti e foi expulso depois o juiz foi lá olhou demorou uns 3 minutos voltou atrás demorou 4 minutos 4 minutos tirou o cartão vermelho trocou pelo amarelo o Breno está me fazendo o Breno está me fazendo sinal aqui que o Wander o nosso diretor já deu para ele o sinal aliás obrigado o Breno obrigado Eduardo Gil Júnior Wander que já acabou mas só uma coisinha rapidinho rapidinho eu ouvi uma notícia que a CBF já está acenando para os clubes dizendo que o VAR é um sucesso está sendo um sucesso e já está acenando para os clubes está querendo o que? que os clubes pagam? não ela tem que pagar mas é isso que ela está querendo mas não precisa da CBF falar que o VAR é um sucesso mas você ouviu a sua notícia? eu ouvi a notícia é a lei de ter um sucesso relativo tem também aquele exagero agora quem convida dá banquete ok doutor Moreiro muito obrigado um abraço a você você vai aprender a Veneça? tomara que eu pegue uma carona muito obrigado doutor Moreiro um abraço um beijão para a Fernanda minha filha está lá no Independência vamos para a Independência Dudu muito obrigado um abraço e você vai mais leve porque você entrou muito quente pelo espectador amigo me lembrando Maurílio que as bruxas e os bruxos de plantão que estão vendo o nosso programa joguem para cima desses governantes culpados de tudo que eu falei no início do programa todas as desgraças possíveis tchau gente obrigado tchau e aí e aí a a a Legenda por Sônia Ruberti